Baby First, clique no botão de inscrição abaixo! Eu trago aqui, sempre vou te alegrar, porque eu me porto com vocês! Um por dois e dois por um, você sempre está com mim! Meus pais e irmãos, lá do lado, minha família é feliz! Minha família e eu, mutimos muito passear, com os trios no zoológico, Vem nossos avós também, e todo feriado, eles vêm ficar com a gente! A gente riu, brinca muito, e ganho presentes! Somos um por dois e dois por um, você sempre está com mim! Meus pais e irmãos, lá do lado, minha família é feliz! Somos um por dois e dois por um, você sempre está com mim! Meus pais e irmãos, lá do lado, minha família é feliz! Vem! Vamos para agitar, vamos todos entrar de férias! Acampar ou viajar, fazer a mala passear Escalar, sair do chão, comprar presentes, que emoção Nadar no mar, brincar, correr Liberdade pra escolher Aperte o cinto, vamos lá Prontos para decolar Pras minhas férias eu já vou Vamos nessa! Rock and roll! Férias Férias Pode ser de avião Ou de trem também é bom Ver o mundo explorar Brincar na neve ou cantar Tomar sorvete lá na rua Tirar selfie ou ficar na rua Aperte o cinto, vamos lá Prontos para decolar Pra minhas férias eu já vou Vamos nessa! Rock and roll! Férias 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 Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, 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 mamãe dedo Tchau, tchau 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 Se você está contente, dê um giro Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, dê um giro Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, dê um giro Se você está contente, grite, viva, viva! Se você está contente, grite, viva, viva! Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, grite, viva, viva! Se você está contente, quer mostrar a toda a gente E se você está contente, grite, viva, viva! Se você está contente e quer mostrar a toda a gente E se você está contente, grite, viva, viva! Fazendeiro feliz, fazendeiro feliz Segue em frente, sempre em frente, fazendeiro feliz Fazendeiro, leva a esposa, fazendeiro, leva a esposa Segue em frente, sempre em frente, fazendeiro, leva a esposa A esposa leva a criança, a esposa leva a criança Segue em frente, sempre em frente, esposa leva a criança A criança leva a barca, a criança leva a barca Segue em frente, sempre em frente, a vaca leva a vaca A vaca leva o porco, a vaca leva o porco Segue em frente, sempre em frente, a vaca leva o porco O porco leva o cachorro, o porco leva o cachorro Segue em frente, sempre em frente, o porco leva o cachorro O cachorro leva o gato O cachorro leva o gato Risso e o fantástico Um peggy com o fantástico Do cachorro leva o gato O gato leva o rato O rato leva o rato Risso e o fantástico Um peggy com o fantástico O bernudo e o haltinho Uma gato leva o gato O cachorro leva o gato Hum, um Dialogany Hum, ah! Um rato leva o queijo O rato leva o queijo Chegue em frente, sempre em frente O rato leva o queijo O queijo está sozinho O queijo está sozinho Chegue em frente, sempre em frente O queijo está sozinho Um, dois, três, quatro, cinco Cinco giz de cera pulando no colchão Um se machucou ao cair no chão Mamãe ligou pro médico e lhe disse então Nenhum giz de cera pulando no colchão Um, dois, três, quatro Quatro giz de cera pulando no colchão Um se machucou ao cair no chão Mamãe ligou pro médico e lhe disse então Nenhum giz de cera pulando no colchão Um, dois, três Três giz de cera pulando no colchão Um se machucou ao cair no chão Mamãe ligou pro médico e lhe disse então Nenhum giz de cera pulando no colchão Um e dois Dois giz de cera pulando no colchão Um se machucou ao cair no chão Mamãe ligou pro médico e lhe disse então Nenhum giz de cera pulando no colchão Um, dois, três, quatro Um, dois, três Um giz de cera pulando no colchão Ele se machucou ao cair no chão Mamãe ligou pro médico e lhe disse então Nenhum giz de cera pulando no colchão Um giz de cera pulando no colchão Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Dois, três Alredor do abuso Caco por segue a doninha Cachorro achou engraçado A doninha sumiu Só uma bonitinha aqui Só uma bonitinha ali Assim como o dinheiro A doninha sumiu Alredor de uma loja Macaco por segue a doninha Cachorro achou engraçado A doninha sumiu Só uma bonitinha aqui Só uma bonitinha ali Assim como o dinheiro A doninha sumiu O gato e o cachorro Entram na loja Vendo macaco a doninha Se juntaram e foram atrás A doninha sumiu Só uma bonitinha aqui Só uma bonitinha ali Assim como o dinheiro A doninha sumiu Só uma bonitinha aqui Só uma bonitinha ali Assim como o dinheiro A doninha sumiu A doninha sumiu Maria tinha um carneirinho Caneirinho, carneirinho Maria tinha um carneirinho Brindinho com a neve Toda a fie Maria Maria, Maria e a Maria Maria, Maria e a Maria Toda a fie Maria E o carneirinho ia atrás Cantando o fie Maria Um dia seguiu até a escola Até a escola, até a escola Um dia seguiu até a escola E isso não podia Todos irão e brincaram E brincaram, e brincaram Todos irão e brincaram Com o padrinho da escola O professor mandou embora O professor mandou embora Mas ele não quis ir E esperou ali por perto Ali por perto, ali por perto E esperou ali por perto Maria aparecer Olá! Maria tinha um carneirinho Carneirinho, carneirinho Carneirinho, maria tinha um carneirinho Tranquilo, soma neve Todos irão e brincaram Maria e a Maria Maria e a Maria Todos irão e brincaram Maria e o carneirinho E atrás, um carneirinho Ricarri-te-carri-doc O ratinho ao relógio subiu Até uma hora Ele foi embora Ricarri-te-carri-doc Ricardo, Ricardo, o gatinho ao relógio subiu Bateu duas horas, ele foi embora Ricardo, Ricardo, Ricardo Ricardo, Ricardo, o cachorro ao relógio subiu Bateu seis horas, ele foi embora Ricardo, Ricardo, Ricardo Ricardo, Ricardo, Ricardo O pato ao relógio subiu Bateu quatro horas, ele foi embora Ricardo, Ricardo, Ricardo Ricardo, Ricardo, Ricardo A ovelha ao relógio subiu Bateu cinco horas, ela foi embora Ricardo, Ricardo, Ricardo Ricardo, Ricardo, Ricardo A dona aranha sumiu pela parede Vem a chupa forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir A dona aranha sumiu pela parede Vem a chupa forte e a derrubou Vem a chupa forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Vem a chupa forte e a derrubou A dona aranha subiu pela parede Vem a chupa forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Vem a chupa forte e a derrubou A dona aranha subiu pela parede Vem a chupa forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir E a dona aranha continua a subir Diz patinhas se conhecer Pofinhos, magrinhos e quais não vê Mas tinha um patinho muito especial Liderava os outros com um quá, quá, quá Quá, quá, quá Quá, quá, quá Liderava os outros com um quá, quá, quá Quá, quá, quá Quá, quá, quá Liremos todos com um Quá, quá, quá Não sei não quem E foram passias Andando, andando De lá pra cá Mas tinha um potinho Muito especial Liremos todos com um Quá, quá, quá Quá, quá, quá Quá, quá, quá Liremos todos com um Quá, quá, quá Quá, quá, quá Quá, quá, quá Liremos todos com um Quá, quá, quá Quá, quá Quá, quá Quá, quá, quá Quá, quá, quá Andando, andando Ham, ham, ham Martinho, um patinho muito especial Liberamos outros com um Qua 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 Liberamos outros com um Qua 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 Liberamos outros com um Qua 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 Liberamos outros com um Qua Qua Jack e Jill ao monte subiram, buscaram um balde de água Jack professou a coroa quebrou e Jill esclareceu Jack e Jill ao monte subiram, buscaram um balde de água Jack professou a coroa quebrou e Jill esclareceu Jack e Jill ao monte subiram, buscaram um balde de água Jack professou a coroa quebrou e Jill esclareceu Jack e Jill ao monte subiram, buscaram um balde de água Jack professou a coroa quebrou e Jill esclareceu Jack e Jill ao monte subiram, buscaram um balde de água Jack professou a coroa quebrou e Jill esclareceu Boa noite! Pela cidade A porta do ônibus abre e fecha Abre e fecha, abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha Pela cidade A porta do ônibus abre e fecha Abre e fecha, abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha Pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpadores limpam, limpam Pela cidade Limpadores limpam, limpam, limpam Limpadores limpam, limpam Pela cidade A porta do ônibus abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha Pela cidade A porta do ônibus abre e fecha A roda do ônibus gira-gira pela cidade A roda do ônibus gira-gira pela cidade A roda do ônibus gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira-gira BABY FIRST Clique no botão de inscrição abaixo